Fala torcedor do Fantasma, aqui é o Fernando Neto, tenho 29 anos, estou muito feliz com a chegada no clube, com o desafio, e espero dar o meu melhor dentro de campo e vocês podem contar comigo. Eu tenho passagem pela base do Internacional, do Fluminense, depois do Fluminense tive um empréstimo para o Passo Ferreira de Portugal, passei por Curios aqui no Brasil com Vitória, Paraná, Acaé, e agora estou aqui com muita vontade, com muita esperança de conquistar todos os objetivos do clube. Eu sou um meio campista que faço as funções de meio campo de segundo volante, às vezes até de primeiro, e eles podem contar com muito foco, com muita determinação, e contamos com a ajuda de vocês também.